Boa tarde meu povo, um beijo pra vocês, que a tarde de vocês seja maravilhosa, um bom fim de semana pra todo mundo, daqui a pouco eu tô em São Sebastião, lá no DF, eu espero todo mundo junto comigo, viu? O show vai ser maravilhoso, super produção, eu espero todo mundo comigo lá, hein? Um beijo grande pra vocês, espero todo mundo lá junto comigo, um beijo, até daqui a pouco. Tem algumas pessoas que vêm aqui na minha página, porque eu tirei uma foto com a camiseta do Jair Bolsonaro, que é o meu candidato aí a presidente da república, né? Muita gente às vezes vem na página falar besteira e tudo. Quero que vocês saibam, né? Galera que tem opinião contrária, que eu respeito muito a opinião de vocês, respeito de verdade, mas o meu candidato é esse e eu vou continuar com a minha cabeça, porque é o que eu penso, é o que eu quero. E eu não tenho um candidato de estimação, né? Já votei no Lula, já votei na Dilma, já votei no Aécio, já votei em vários candidatos que me decepcionaram e tô dando uma oportunidade pro Bolsonaro. Como todo brasileiro, né? A gente pode se decepcionar com alguns políticos, né? Hoje eu acredito no Bolsonaro, mas se ele me decepcionar, eu vou procurar um outro candidato que possa me representar. Eu não tenho um candidato de estimação. Eu quero a melhora do nosso país. Eu quero as pessoas tendo segurança, tendo saúde, tendo educação, tendo lazer. Eu quero um país melhor pra todo mundo, onde todo mundo seja igual perante a lei. Então eu não tenho um político de estimação. Eu não ligo pra partido político. Eu não tô nem aí pra partido. Eu escolho um candidato que eu gosto, independente do partido. Entendeu? E hoje eu sou 17, sou Bolsonaro. E nem tô aqui pra questionar a opinião de vocês. Quem quiser votar em outro candidato, que vote? Se você acredita na proposta desse candidato, dá oportunidade pra ele, né? Quem sabe, né? É... Todos nós estamos sujeitos a erros, né? É normal. Nós vivemos numa democracia, num país democrático, exatamente por isso. E isso é maravilhoso, você ter divergência de opinião, né? Quando tá todo mundo pensando igual, significa que tá tudo errado. É bom quando tem divergência mesmo. Isso é maravilhoso. Eu canto música sertaneja, mas eu não quero que o Brasil inteiro goste de música sertaneja. Eu quero que as pessoas gostem de rock, gostem de pagode, gostem de samba, gostem de funk. Porque tem que ter diversidade pra ter riqueza. Se não tem diversidade, não tem riqueza. Eu quero acordar no sábado de manhã e ouvir um funk, quero ouvir uma música caipira, quero ouvir um jazz, um blues, quero ouvir um samba, quero ouvir uma bossa nova. Eu não quero ouvir só música sertaneja. Não é porque eu sou cantor sertaneja, que eu defendo somente a música sertaneja. E a nossa música sertaneja, ela só é rica pra caramba, só é a música mais popular desse país nos últimos 100 anos, porque ela tem influência de todos os estilos musicais. Por isso que ela é rica, por isso que ela é boa, por isso que ela é popular. Eu já votei no Lula, no começo foi um bom presidente, no segundo mandato não votei nele, achei que a Dilma ia ser uma grande presidente, votei nela. Me decepcionei, votei no Aécio, me decepcionei, apoiei o Aécio, pedi voto pro Aécio, me decepcionei, como me decepcionei com vários candidatos aí. Achei que tava dando um bom passo e me lasquei. E tô tentando mais uma vez. Eu gosto do Bolsonaro, eu gosto das propostas dele, eu gosto do jeito dele, eu gosto da garra dele, eu gosto da força dele, eu gosto da proposta dele. Mas o que eu mais gosto do Bolsonaro é ele ter a ficha limpa, né? Eu conselho aí meus fãs, as pessoas que se inspiram em mim, né? Eu não tenho político de estimação. Procure votar em gente nova, não reeleja ninguém. Coloque gente nova, procure um candidato bom novo. Quando eu digo novo, é que não tá lá na política, né? Que tá participando pela primeira vez, né? Não vamos reeleger ninguém, vamos pôr uma turma nova, vamos procurar pessoas novas. Não novas de idade. Tô falando novas, novo na política. Então, mais uma vez, eu volto a frisar pra vocês. Eu não tenho um candidato de estimação. O Bolsonaro hoje tem meu voto porque as propostas dele condiz com aquilo que eu quero pra mim e pra minha família e pros meus amigos e pro nosso país. É só isso. Eu não tenho um político de dizer que Deus abençoe o nosso país, que Deus dê força pra todos nós, pra que possamos passar por essa fase com a ajuda de Deus, né? Precisamos de bons políticos, só isso. Eu hoje acredito no Bolsonaro, né? Sou um grande admirador do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, que é meu xará, filho dele. Gosto muito dos dois. E tenho fé neles. Tomara que eles não decepcionem. Mas o que eu mais acho legal aí no Bolsonaro é que eu tô vendo o Bolsonaro andar de carro. O Bolsonaro tá junto com o povo. Ele tá vendo estrada, ele tá vendo a dificuldade do povo. Porque candidato que só anda de avião só passa por cima, não vê nada que tá embaixo. Nós precisamos de candidato que anda na rua, que sabe as dificuldades do dia a dia. Então, enfim, que Deus abençoe, que Deus dê paz, dê saúde. Um bom fim de semana pra vocês. Vamos pedir a Deus pra abençoar a nossa vida, a vida da nossa família. E que Deus possa nos dar força aí pra superar essas dificuldades que o país tá atravessando. Mas nós vamos vencer. E em nome de Jesus nós vamos passar por essa fase, né? Vamos pedir a Deus pra abrir essas portas pra gente aí. Vai dar tudo certo. Vamos fazer um país melhor, né? É isso aí. Um beijo pra vocês. Então, enfim, que Deus abençoe, que Deus dê paz, dê saúde. Um bom fim de semana pra vocês. Vamos pedir a Deus pra abençoar a nossa vida, a vida da nossa família. E que Deus possa nos dar força aí pra superar essas dificuldades que o país tá atravessando. Mas nós vamos vencer. E em nome de Jesus nós vamos passar por essa fase, né? Vamos pedir a Deus pra abrir essas portas pra gente aí. Vai dar tudo certo. Vamos fazer um... Vamos fazer um país melhor, né? É isso aí. Um beijo pra vocês. E mais uma vez eu volto a falar, pra encerrar o assunto. Vamos respeitar a opinião das pessoas. Não é porque uma pessoa pensa diferente de você que ela é uma má pessoa, né? Vamos respeitar, vamos tranquilizar, sem xingar, sem briga. Respeito é bom e a gente gosta, né? E Deus gosta e as pessoas gostam. Então vamos respeitar quem pensa diferente da gente. Quem tem uma opinião diferente. Porque isso é maravilhoso, né? Bom demais da conta. Alô, galera de Brasília. Hora de esperando vocês. Tô chegando aí em São Sebastião. Daqui a pouquinho eu tô aí junto com vocês. Galera de Brasília, galera de Goiás, galera da região inteira. Aparece lá porque o show vai ser maravilhoso, viu? Espero vocês. Beijo pra vocês, galera. Até daqui a pouco. Tamo junto.